Estamos de volta com o Ver Mais. Você já ouviu falar em Au Pair? Mas falar em intercâmbio você já ouviu, né? O Au Pair é uma modalidade de intercâmbio que vem ganhando cada vez mais adeptos. A pessoa viaja para trabalhar, sendo que a função do intercambista é cuidar dos filhos de uma família que mora no país de destino. É um tipo de modalidade que gera bastante interesse, porque permite ganhar dinheiro durante a viagem, aparentemente é cuidar de criança. No entanto, existem pontos que geram polêmicas. Para dar detalhes, convidamos a CEO, proprietária da Gold Air Intercâmbios, a Eliana Silva. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito boa tarde, obrigada pelo convite, gente. E realmente nós estávamos conversando, né? O Au Pair, assim aparentemente, parece pô legal. Vou pra lá, casa, comida, vou receber um troquinho, vou morar fora, vou aprender inglês, cuidar de bebê, cuidar de criança. Fechou. Super fácil. E aí? Nem sempre. Tudo como tudo na vida, temos os pós e o contra. Então a gente vê histórias maravilhosas, é muito comum você ouvir alguém que já fez o programa de Au Pair no passado e teve uma experiência linda, conheceu uma família super legal. Mas infelizmente a gente tem que se atentar, como hoje tem outras opções, na hora de fazer essa comparação, a gente tem que pensar nos contras. Então, poxa, se eu for por uma família que fica numa cidade mais remota, no endereço onde a casa fica num ponto com difícil acesso, como é que vai ficar minha logística, eu vou ficar presa naquela residência por muito tempo. Então, tem muitas coisas bacanas, o custo é baixo e tem ali a bolsa de estudo, uma remuneração, é um jeito fácil de a gente poder conhecer uma outra cultura. Mas tem que ficar bem atenta, porque ultimamente a gente tem visto também muita coisa ruim acontecer, alguns sustos. É só a questão das dúvidas, das regras, porque existem regras, né, gente? Quer dizer, a pessoa que vai no modelo, na modalidade Au Pair, o jovem, a própria família tem que seguir algumas regras, dar descanso e tal, né? A pessoa, e isso parece que, né, acho que conflita com o direito internacional, porque cada país tem as suas regras, né? Exato. Como é que funciona daí? O que que acontece? Cada família, todas elas têm que se adequar a regras internacionais, né, e regras gerais do programa. Mas nessas regras, se a gente avaliar, tem ali limitação da idade, eles têm que dar o descanso, mas em geral, as horas trabalhadas, de fato, são longas, então é cansativo, se você perde em torno de 10 horas, pode variar de 6 até 10, mas essa pessoa vai estar ali numa rotina intensa, que acaba não se limitando a olhar as crianças. Muitas pessoas, muitas das estudantes, porque na maioria são mulheres, meninas, jovens, muitas delas se deparam numa rotina de uma mãe que tem que cuidar da alimentação dessa criança, que às vezes não é uma, são três, até quatro, né, mais. Mas em geral, ali, o americano, na América do Norte, até no Canadá, onde a gente tem bastante experiência, as famílias têm bastante filhos. E se ela está precisando de ajuda, essa mãe, muito provavelmente é porque tem mais de uma criança nessa casa. Então, existe ali a situação de você ter que trabalhar, cuidar da criança, cuidar da administração de roupa, alimentação, então fica uma rotina, e aí tem os estudos. Mas no caso, as pessoas que são interessadas em procurar informações, né, existe algum requisito no geral, né, eu sei que você é focado mais em um outro programa, que é uma evolução já do Alpé, mas assim, para quem se interessa por isso, assim, e quais são os países que mais contratam desse tipo de modalidade de intercâmbio, com a maior procura? O Alpé, você tem sempre que se atentar na idade, porque ele tem a limitação da idade. Então, como ele tem um custo super baixo, e você ainda vai ter uma certa remuneração, que também é pequena, mas ajuda, é uma ajuda de custo, mas geralmente os países dão uma bolsa de estudos para você poder agregar ali os estudos ao trabalho. Cada país vai seguir um modelo, mas você tem que estar atenta, por exemplo, a buscar agências que têm credibilidade, tempo de mercado, para você não procurar instituições que não têm tanta experiência com esse tipo. E ficar encilada, né? Exatamente. E às vezes perigosa, que pode ocasionar aí problemas sérios para a sua vida, né? Exatamente. Estava lendo ali, né? Canadá, você falou ali, Canadá, Estados Unidos, né? Portugal, França, tanto na Europa quanto na América do Norte. Ah, também. É bem... Não é só nos países anglo-saxões, não? Não, não, você consegue escolher uma gama grande de locais. Ah, que legal, que legal. Para quem quer aprender o idioma, é muito bacana. Para os jovens, né? Aprende o idioma, tem experiência de vida e profissional. O que eu queria destacar aqui agora é, por exemplo, essas novas modalidades que você, inclusive, trabalha na sua empresa, né? Que é um avanço da AuPair. Queria que você explicasse que tipo de modalidade que é. Sim, a Goldera, ela começou todo o trabalho na área de validação de diploma, que era uma área um pouco mais acadêmica, no segundo estágio. E nós nos especializamos em graduação internacional. Logo em seguida, a gente começou a entender que o estudante brasileiro, ele precisa de opções de estudos mais trabalho no exterior, e ele precisa ter esse dinheirinho entrando, que é basicamente o primeiro conceito do AuPair. e nós hoje oferecemos intercâmbios que dão acesso ao estudante poder trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Isso é muito legal, porque alguns deles, vou dar um exemplo, no Canadá a gente tem um setor de hotelaria, em que o estudante vai fazer um curso, e se ele já fala um nível de inglês intermediário, ele já faz a entrevista de emprego no Brasil, e ele sai do Brasil com o emprego num hotel maravilhoso, numa cidade próxima a Vancouver, chama Whistler, e ele vai chegar lá com tudo certo, moradia, o trabalho, a entrevista já feita, a documentação, o curso. Então tem outros programas que você não vai com o emprego garantido, mas já vai com a garantia do visto de trabalho. Então você chega lá e fala, opa, eu sei que eu vou conseguir trabalhar, tem países que pagam super bem, por exemplo, a Irlanda, tem um salário médio ali para o estudante internacional, ele já chega ganhando em torno ali de 12 euros por hora. Então isso é muito bom na Europa, tem um custo de vida um pouco mais alto em relação à moradia, mas tudo entra depois na vida. É vida de estudante, né? Para começar, a gente sempre brinca aqui no Brasil, vida de estudante é assim. Mas assim, Estados Unidos antes era muito difícil você conseguir isso. Ainda é um lugar mais procurado e é difícil ainda? Ainda é por conta do visto, mas é um dos lugares mais procurados, e hoje a gente tem tanto programa bacana para quem quer ir mais jovem, isso facilita muito na questão do visto. E quando é mais jovem, com a idade? A partir de 12 anos a gente tem opções para esse jovem conhecer os Estados Unidos e ficar, por exemplo, fazendo um programa que a gente chama de Summer Camp dentro de universidades como a Harvard. Então a gente tem parceria com instituições que levam esse jovem para fazer um programa focado em, é um programa vocacional, para você conhecer as universidades. Então tem tour pelas universidades, você passa 4 semanas, 2 semanas dentro das melhores universidades. Que legal, e geralmente esse para os mais jovens dura quanto tempo? De 2 a 4 semanas, é um programa de verão, eles chamam, e é muito legal. Se você quer ficar um pouco mais, às vezes o Jota é mais maduro, você consegue pegar 3 meses, dentro também, você faz um mix de estudar o idioma e trabalhar numa empresa americana. Que legal. Faz o estágio não remunerado e volta com carta de recomendação em diversas áreas. Gente, que demais. A gente sabe que antigamente era muito difícil o intercâmbio, era muito seleto. Hoje em dia ele é muito mais acessível, tem mais informação, a própria concorrência facilita com que as pessoas tenham, por exemplo, a questão de preços e tal, mas tudo varia de acordo com cada país. Helena Silva, obrigada. Muito obrigada. Contatos. Tem Instagram para o pessoal acompanhar? Tem Instagram, é o arroba GT Intercâmbios, e o celular, o WhatsApp, a gente trabalha com o DDD19992942282 também, isso fica o tempo todo. Que legal demais, adorei. Volte sempre para ser nossa consultora em viagens. Muito obrigada, contem comigo. Valeu, gente, muito obrigada, viu? Eu estava aqui, falou em Vancouver, me deu uma vontade. Eu não conheço, mas assim, eu sou fascinada. Gente, beijo no coração, tá bom? Vamos viajar aqui, ó. Oh, tchau!